Você tem culpa por ter feito a fama Espalhou pras amigas que ele é bom de cama Propaganda enganosa é crime, ele não é nada do que você disse Eu tomei ele de você, agora estou aqui pra lhe devolver Leva pra casa essa droga, toma ele de volta Leva pra casa essa droga, toma ele de volta Leva pra casa essa droga, toma ele de volta Leva pra casa essa droga Você tem culpa por ter feito a fama Espalhou pras amigas que ele é bom de cama Propaganda enganosa é crime, ele não é nada do que você disse Eu tomei ele de você, agora estou aqui pra lhe devolver Eu tomei ele de volta Leva pra casa essa droga Tome-lhe de volta, leva pra casa essa droga Tome-lhe de volta, leva pra casa essa droga Tome-lhe de volta, leva pra casa essa droga Tome-lhe de volta